E aí, povo lindo do meu canal! Seja sempre muito bem-vindo a mais um vídeo, mais um capítulo da sua net novela direta aqui de Braga, em Portugal, Portugal Diário. Eu me chamo Tio Maicon. Eu sou Suellen. E se você não está acompanhando a net novela, vamos explicar rapidamente pra você. A minha mulher tá buchuda. Tá grávida, né, Bê? Sim, senhor. Nós já fizemos, estamos fazendo todo o acompanhamento do canal, os exames, as coisas, mostrando pra você como é que foi o sexo. Esse é uma menininha, né, minha mãe? A gente descobriu no mês passado que ia ser uma menina. Então a gente tava aí nessa labuta para saber o nome da menina. Pois é. Então nós estamos compartilhando tudo com você, o enxovar, o quartinho, como tá ficando. Tá ficando a coisa mais fofa do mundo. Vai ter uma segunda parte dos enxovais ainda, carrinho. Pra você que é curioso, vai adorar. E chegou a hora da gente divulgar o nome da nossa picolina. Eu já sei o apelido. É a Potoco e a Picolina. Mas agora a gente vai compartilhar com você o nome, Nenê. Pois é. Essa semana aí me fizeram uma festa surpresa. Foi. Um chá de bebê surpresa, né, Bebichala. E a gente tá trazendo aí pra vocês, de primeira mão, o nome da nossa bebê. Então, vou compartilhar com você. É uma pena que você não pôde estar com a gente presencialmente. Até porque também não pode ter aglomeração de muitas pessoas. Realmente é uma coisa bem limitada que as amigas te se organizaram pra ela. Mas você acompanha aqui pelo canal, é um prazer compartilhar com você e você fazer parte desse momento. Mesmo que não seja presencialmente, pra compartilhar com você. Povo lindo, você que faz parte da família e da gente. Mas antes de partir pro vídeo, você já sabe que quem é lindo... Comece deixando aquele like. E se não é lindo ainda, já se inscreve, ativa o sininho e fazer parte da família e da gente com o vídeo. Todo dia, né, Nenê? Pois é, 14 e 2 no Brasil, 18 e 2 aqui em Portugal. E antes de chamar a vinhentinha, já adianto pra você. Que depois de mostrar essa surpresinha pra suja, vai falar um pouquinho sobre nomes em Portugal. Pra você saber que Portugal tem uma lista de nome permitida, vamos falar também sobre isso. E trocar uma ideia muito legal. Beleza? Então, vem cá, moça. Vem cá, vinhentinha. Mãe, dá um B. 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 Talinha, tá um B. Vem cá, vem cá. Tá lendo as coisas, né, sua irmãzinha? Olha, olha que bolo fofo, filha. Mãe, dá um B. 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 Eu disse que ia ser surpresas. Você também me paga, você também me paga. Eu disse que ia fazer surpresas. Bate bolo, bate bolo! Cê fez o que?! Cê pegou o bolo?! Meu Deus! E o dedo da boca? Dá uma pezinha na barriga, dá uma pezinha, dá uma pezinha. Ai, que lindo! Ai, que lindo! Ai, que lindo! Se eu falar pra ela, tá bem lá. Foi, tá bem. Eu sei tudo! Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui. Se não vai, que já bateu. Então agora as mulheres ali vão ficar aí curtindo a festinha. E aí eu vou deixar pra elas curtirem à vontade. Depois a gente volta pra comentar um pouquinho. Mas esse foi um pouquinho trazer vocês. Infelizmente vocês não podem estar aqui com a gente dessa vez. Mas quem sabe numa próxima, né? Quem sabe nos próximos bebês. Vem muito mais por aí, se Deus quiser. Mas e aí, Bisão, por que Lívia Manoela? Então, o nome de Natália, Maicon escolheu o nome e eu o sobrenome. O nome de Natália é Natália Sofia, né? Natália significa que nasceu no Natal. Que é a cidade do Natal que nós vimos. Pois é, e Sofia significa forte. Então, a gente achou um significado muito bonito. E eu sempre gostei de nome com significado. Então eu comecei a pesquisar nomes compostos que tivessem um significado bonito. E Manoela é Deus está conosco. Então, assim, tanto se fosse um menino quanto se fosse uma menina. Eu queria o sobrenome, tipo, o segundo nome. Manoel ou Manoela. Porque, tipo, depois de tudo que a gente passou no ano passado. Eu perder o bebê. Era um sinal que Deus estava conosco. Porque a gente realmente queria outro filho. Então, isso era um significado muito forte pra mim. E o primeiro nome, eu queria que fosse alguma coisa que combinasse com Natália. Mas que também não fosse muito grande. Porque Manoela já é grande, né? Então, assim, a gente tinha algumas opções. Tinha Laura. O povo do canal falaram Laura, Luísa, Lívia. Nós estávamos observando todas as sugestões. E fiquei tentado por várias, viu? Pois é, eu acho que Luísa, Laura e Lívia foram as que a gente mais gostou das sugestões. Ela queria a Ellen, então... Eu queria a Ellen. Não sei porquê. Acho que porque Natália, né? Não sei. Coisa da minha cabeça. E aí, eu fui pesquisar o significado, por exemplo, de Laura e Manoela junto. Pegando a origem das palavras, juntando. E aí, eu descobri que Lívia e Manoela significavam vida. E a gente achou um significado muito lindo. É um significado simples. Mas que se você for pegar as duas palavras separadas, não tem um significado tão forte quanto vida e Deus estar conosco. Então, encaixou perfeitamente. E vem calhar, vem como uma luva. Encaixa perfeitamente no momento que nós estamos vivendo agora. De tamanha dificuldade. Para muita gente falta até de esperança. E renasceu a esperança. A nossa vida vai trazer de novo a alegria para a gente. A alegria completa. E mais uma bebê chegando. Então, esse nome realmente calhou, encaixou perfeitamente. Nada como um nascimento da Natália, representando o nascimento. E agora, Lívia e Manoela chegando com uma vida. E renascendo todas as esperanças de uma vida melhor, de um futuro melhor. Claro. E trazer novamente a alegria para todos nós, depois desses dias tão difíceis que foram, esse começo do ano de 2020. E aí encaixou o significado com os dois nomes que a gente achou muito bonito. E então, graças ao povo do canal, nós chegamos a um nome. Conseguimos chegar com a ajuda do povo lindo. E também encaixou na lista de nomes de Portugal. Pois é. A lista de nomes de Portugal, ela é um pouco estranha. Por quê? Porque ela tem nomes muito simples, mas também tem nomes assim que você olha e você faz. Que nome é esse? Por que esse nome é permitido? Tem uma explicação histórica da época dos árabes, etc. Mas Portugal tem uma lista de nomes que é permitido. Se você é português, se o pai e a mãe é português e tem um filho que cai em Portugal, tem que seguir uma lista de nomes. Se o nome estiver fora da lista, não pode. O meu nome, por exemplo, aqui em Portugal, não é permitido. Nem o meu. Nem o dela. Mas o dele, por exemplo, seria permitido se fosse Michael. Sim. Michael. Em inglês. Em inglês, né? Michael, do jeito que é escrito, não pode. Por exemplo, se eu quisesse colocar Lívia, L, Y, V, Y, A, como tem muito no Brasil, também não poderia. Não seria permitido. Mas isso é no caso dos pais serem portugueses, né? No caso de serem estrangeiros, o estrangeiro pode escolher o nome que quiser. Mas nós fizemos questão de já seguir a regra daqui, porque nós estamos aqui em Mestre, já estamos aqui há mais de dois anos, vamos ter uma portuguesinha. Então, nós decidimos por livre e espontânea vontade, seguir essa regra de Portugal, de olhar o que está na lista. Então, nós fizemos questão, era uma das nossas exigências, encaixar uma coisa que tivesse Manuel ou Manuela, um primeiro nome que tivesse um significado bonito para esse momento, e que encaixasse também na lista e tudo deu certo. Então, livre e Manuela, nossa manuzinha, nossa picolina, encaixou com tudo perfeito. Se você quer saber do livro, já tem aí embaixo, né, Vê? Vou deixar na descrição. É, pois é. Tem um site e a lista, ela é gigante. Deixa eu focar aqui, porque não focou. Pronto. A lista é gigante, gente. Peraí, não dá pra ver, não focou. Mas enfim, tá na descrição, porque tá com muita luz hoje, o verão de Braga tá daquele jeito. Então, calor da molinha. Então, o sol realmente tá que tá. Mas veja aí, vá conflito, tem muito nome árabe, da época que os árabes dominavam aqui, a Península Ibérica, etc, no contexto histórico. E é isso, neném. É a nossa nebezona. E agora eu queria agradecer também aos parceiros aí que estiveram conosco aí nessa surpresa do chá. Falaram com o Maio, porque eu também não sabia, foi surpresa pra mim. Foi surpresa, eu consegui, consegui, consegui. Foi muito estranho esconder o celular da minha esposa. Foi muito esquisito. Eu vi ela pegando lá, Mel, olhando o meu celular e eu tomei logo, não, vamos assistir o filme, não olha o celular dela. Eu nem reparo, velho. Ela não pegar a conversa, eu combinando com as meninas. Muito obrigado, Mel, muito obrigado ao pessoal que organizou a festinha e os nossos passeios também, neném? É, obrigada a Camila, da Brigadeirinha da Mila, né, que fez aí os nossos docinhos personalizados, lindo. Você viu que doce mais fofo, meu Deus do céu. Nani Cakes, que fez aí o bolo, como sempre, maravilhoso. Obrigada, Stefano, de Sabores da Lila, que fez o salgadinho. A melhor coxinha do mundo! Pois é, obrigada, meninas de Doce Festa Braga, Luana, muito obrigada, Sabina também, pela decoração maravilhosa. Muito fofinha. E obrigada também a uma parceira aí nova que a gente não conhecia. Olha que bonita! Esse aqui já é o que tinha, Natália. Pega os outros, meninas de lado, se faz, por favor. Ó, Natalinha e agora nós temos Lívia e Manoela, que vai ficar de decoração no quarto. Olha que coisa mais linda, pá! Isso aqui foi pro chá e isso aqui foi pra Natália, pra ficar guardado em um quartinho na minha. Ela faz com uma rama, eu não sei se vocês conseguem ver. Mas é muito bonito. E por fora é um crochê, eu acho que é crochê, é muito bonitinho, achei muito fofa. E é Rita Filha Borda Borda. E se quiser o contato de todas as meninas, todos os nossos parceiros, os links, todos vão estar na descrição do vídeo. É só clicar aqui embaixo, que a gente tá embaixo do mozão. Você clica na setinha, aparece a descrição, tem o nosso curso, tem o Instagram de todas as meninas, o contato, beleza? Se você quiser, de repente, fazer o seu chá, vai ficar muito lindo e muito fofo também, né, Nenê? É verdade. E eu queria também agradecer a todo mundo que foi, as meninas aí que organizaram tudo pelas minhas costas. Muito obrigada, porque eu adoro surpresas, vocês são muito legais. Foi a primeira vez aqui. Ah, no meu aniversário ano passado também foi surpresa. Não, mas todo esse tempo comigo foi a primeira vez que teve surpresa. É, que você fez a surpresa pra mim, foi a primeira vez. Foi mel, na verdade, eu participei junto. Mas pronto. Muito obrigado a todas as pessoas que estiveram presentes, a todos vocês que estão agora assistindo e participando da nossa vida todos os dias. As milhares de pessoas que estão aqui, muito obrigado, vocês são maravilhosos. Então, assine já a presença clicando no like. Só vale a presença se clicar no like, beleza? Beleza? Então tá aí, neném. Essa foi a revelação do nome da nossa baby. Vem muita coisa nova por ele, que vamos escolher carrinho. Tem um monte de coisa pra comprar ainda. É, tem o carrinho, ainda tem o trocador, ainda tem a parte da decoração do quarto que vai ser terminada esse mês. E essa mulher não para de procurar coisa. Fica ligado pra você que pensa em ter bebê aqui em Portugal, ou você que é curioso pra acompanhar a nossa família. Beleza? Então nunca deixe de sonhar. Mas deixa o like, hein? Já se inscreve, se não é inscrito e venha pra cá, acompanha a gente com o vídeo todo santo dia. 14h02 no Brasil, 18h02 aqui em Portugal. Então este foi o capítulo de hoje. Eu espero sinceramente que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus, tenham todos um ótimo dia e até amanhã. Tchauzinho. E viva a vida.